Eu tô nos kit louco, Vans e Jays Ela é mais gostosa que minha ex Eu tô louco pra chapa, chapeie Ela tá louca pra beijar, peguei Desce o drink, roxo, odeína Não está doido pra entrar no clima Ela rebola, eu filmo aqui de cima Vibe da hora, a gente se combina Tô na pegada, essa mina é treinada E no banco de trás eu tiro sua roupa Cara de safada, trevida, danada E no colo do pai te deixo bem louca Quem nasceu pra solteiro não porta aliança Mas nunca tá sozinho E eu te falo, parceiro, o jeito que ela dança Até faço com carinho E essa noite eu quero te beijar Tô brisado nesse seu olhar Uma noite toda pra chapa Só eu e você Então deixa eu te levar daqui Pego a nove pra gente fugir Jet louco pra gente curtir Só eu e você Eu tô nos kit louco Vans e Chase Ela é mais gostosa que minha ex Eu tô louco pra chapa, chapei Ela tá louca pra beijar, peguei Desce o drink, roxo, odeína Não está doido pra entrar no clima Ela rebola, eu filmo aqui de cima Vibe da hora, a gente se combina Tô na pegada, essa mina é treinada E no banco de trás eu tiro sua roupa Cara de safada, trevida, danada E no colo do pai te deixo bem louca Quem nasceu pra solteiro não porta aliança Mas nunca tá sozinho E eu te falo, parceiro, o jeito que ela dança Até faço com carinho Nessa noite eu quero te beijar Tô brisado nesse seu olhar Uma noite toda pra chapar Só eu e voltei Então deixa eu te levar daqui Pego a nove pra gente fugir Jet louco pra gente curtir Só eu e você